Agora pode? Começou uma chuva do nada aqui, velho. Correu, correu, correu. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. É, vou pegar aquele que correu, mano, vou pegar aquele que correu. Vai lá, mata e dá um pro outro, vai. Vai lá. Hummm, meu nobre. Tem um cara parado ali. Vai lá, mata. Sai escondido, mas senão vou atirar mesmo, velho. Eita porra! Vamos ler! Ah, eu fiquei preso. Que silêncio constrangedor, né? Me trava na porta, cara! Eu fiquei aí, cara, você me trava. Olha... Não vai, não con...